Olá, artista! Você está ouvindo o Unridecast, o podcast da Unride School sobre o mercado da arte digital. Aí saí apostando por aí, marcando o autor e acabei trabalhando com algum desses autores, porque são todos autores nacionais, e assim, né, vamos combinar que fanart do Tolkien dê 12 mil na internet, assim, num dia qualquer. Alto inspiração. A fanart do autor que você gosta aí no seu país é zero. Fala, artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi, e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 105 do Unridecast. E o episódio de hoje é sobre a importância de participar de concursos na arte digital. Por isso, a gente trouxe dois profissionais que têm uma excelente experiência em participação de contas e também de olho em quem está participando de contas. Quero dar boas-vindas ao meu queridíssimo Janiusito Garcia. Bem-vindo, Janiusito! Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Eu sou o Jânio Garcia, eu trabalho... Eu trabalho? Você trabalha? É, eu trabalho. Você não é um válido? Deus me livre de trabalhar. Mas eu fico oito horas por dia enlouquecendo, então acho que eu trabalho como ilustrador e artista conceitual freelancer. E eu tô de olho em vocês, viu? Ui! Lembrando, gente, que o Jânio tá com a gente todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã, lá na Twitch, café com o Jânio. Tô sabendo que tá bombando, o pessoal tá adorando, então cola lá na Twitch pra você escutar essa voz e aprender com esse gênio que tá lá passando esse conteúdo assim, ó, de graça pra vocês, tá? Vai lá na Twitch, 11 horas da manhã, sexta-feira. Muito bom, Janizito, muito bom. Bem-vindo, viu? Espero que você se divirta. Obrigado, gente. Eu vou, espero que vocês também. E quero dar boas-vindas pra uma pessoa que eu conversei, que antes de ontem, basicamente, já tô conversando mais com o nosso próximo convidado do que com muito parente meu. Tem anos que eu não converso e tá sendo provavelmente bem melhor. JP! Fala, galera. Caraca, que introdução foi essa? Não é, eu tô? Eu levei, eu levei, eu levei. Mandou muito. Fala, Jânio. E aí, pessoal, como é que vamos? Eu sou o João Paulo, eu sou diretor de treinamento e headhunter aqui na Light Farm. Exatamente. Tá olhando? Tudo, não tá, JP? Tudo. Tudo de olho. Tá de olho. Inclusive, falamos coisinhas aqui off-topic que a gente vai deixar pra debater na pauta. Então, como vocês sabem, antes da gente ir pra nossa conversa principal, a gente vai passar rapidinho pelos recadinhos e já, já a gente volta. Combinado? Vambora! Nesse episódio, a gente tá falando da importância de participar de concursos e o nosso contexto atual aqui na Unride é o Black to the Future, a estética afrofuturista exclusivas pra assinante e ele tá te esperando pra participar. Os prêmios vão desde cadeira Gamers da DT3 até Squeeze, HD, Headset e você tem até o dia 5 de dezembro pra enviar a sua arte e concorrer. Acesse o link na descrição desse episódio e aproveita, porque, lembrando, esse contest é o último do ano, exclusivo pra alunos e pra fazer uma dobradita e te convidar a participar, aproveita agora a Black Friday. E aí, meus queridos amigos, a gente tá nesse mês maravilhoso com 40% de desconto nos pacotes anual e semestral da Unride. São mais de 500 horas de conteúdo exclusivo, com cursos maravilhosos, certificado de conclusão, mentoria personalizada, esse contest lindo do Black to the Future, por a partir de R$ 26,40 no mês. É uma promoção imperdível, a maior promoção e o maior desconto da Unride. E eu quero te convidar a conhecer a nossa plataforma. O link da promoção vai estar aqui na descrição desse episódio. Vem, que a gente tá te esperando e você não vai se arrepender. E a gente sabe também que networking é super importante pra carreira de artistas. Então, eu quero te convidar também a participar do nosso servidor Café do Polvo, que é uma comunidade gratuita no Discord, não precisa ser aluno, tá? Pra participar, pra compartilhar suas experiências, tirar suas dúvidas e participar de desafios exclusivos que a gente também tem por lá. O link vai estar na descrição desse episódio também. Se você tá ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de podcast, é só você acessar o nosso canal no YouTube ou então no nosso site, no highschool.com, que vai ter o link lá pra você, tá bom? Meninos! Porque, né, vocês hoje são os meus meninos aqui. A pergunta é bem simples, não tem como começar esse papo sem trazer já essa pergunta pra gente, cara, cutucar, aprofundar, entender que não é só uma... É mais importante do que a gente imagina. Vamos dizer assim. O quanto que participar de um concurso mudou a carreira de vocês? Vocês sentiram que ou trouxe mais oportunidades, vocês conseguiram receber um feedback que direcionou melhor? Como é que foi isso pra vocês? E aí, quero trazer o nosso vencedor absurdo, eterno, que foi o Jânio, que ganhou aí um mundo de contests na Unride. Janizito, como é que impactou a sua vida, assim, você participar dos contests? Eu tô falando do Contest na Unride, gente, mas é só porque a gente começar por ele, porque, né, não é um jabá, mas é uma oportunidade que a gente conhece melhor, o desafio, sabe como que é? E o Jânio é fruto não só disso, porque o talento é todo do Jânio, mas se destacou muito lá pra gente aqui. Então, Janizito, como que isso acrescentou ainda mais, assim, na sua carreira? Ó, a gente muda tudo. Mas antes de falar que muda tudo, eu vou reclamar que me tiraram dos contests. Tirei mesmo. Porque me convidaram pra ser instrutor. Exato. Aí eu não posso mais concorrer. Exato. Eu só posso participar. Tá errado isso aí. Não tá errado, não. Não tá, porque você zerou, e quem zera tem que voltar lá pra filhinha e começar tudo de novo. Eu ganhei só três. Mas, ué, é uma música no Fantástico. Pediu três, sacola. É, isso aí me pegou, é verdade. Eu me passei, me passei. E foi esse processo, né, Janizito? Você foi, foi participando, foi ganhando espaço, foi ganhando... E hoje, não só isso tudo... Mas conta aí, conta como que foi pra você. Como que você descobriu o Contest? Como que isso foi acontecendo na sua vida, assim? Eu descobri a Unhide através de Contest. Olha isso. Aí é que tá. Eu fiquei sabendo que tinha um tal de um Contest. Aí eu joguei no Google Tradutor pra saber o que que era. Eu falei, nossa, é um concurso. Aí o pessoal lá tava falando, é porque é da Unhide. Eu falei, ixi, mas o que que é a Unhide? Aí eu fui lá, joguei no Google, o Google salva muita gente. Eu falei, olha só, o Contest é da Unhide. Eu falei, não é Unhide, o que será que é Unhide? Aí eu fui lá, participei as três vezes, né? Eu acho que o primeiro foi uma coisa, fim do mundo. Foi. Isso. Que eu desenhei um carro equipado para o fim do mundo. Aí dali em diante, peguei gosto, gente. Esse negócio vicia, vocês têm que tomar cuidado, viu? Vocês estão entrando, é um caminho sem volta. Depois vocês estão vendendo a tablet pra participar do outro Contest. E assim que funciona. Ganhar vicia, né? Mas é muito gostoso. Porque o Contest é de graça, então assim, até isso é um diferencial. E aí depois você participou, foi o do Terra? Foi Terra... Não, você participou de muitos, é porque você só ganhou, depois você não podia ganhar mais, né? Mas eu lembro de ver um trabalho seu que eu fiquei impactadíssima, que foi o Terra ano 2000, 3100 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, que era aquele futuro distópico, que era o fim do mundo, da Terra. E aí você trouxe a progenitora, não foi isso? Ah, esse foi Humanos e Máquinas. Humanos e Máquinas, isso. Humanos e Máquinas, criação e criatura. Esse aí. Exato. Eu fui ficando ousado. Aí eu falei, vixi, agora aqui eu vou chutar o balde, aqui eu vou... Então, aí isso é uma coisa também que vale muito a pena já trazer e emendar, porque o Contest, não só o Contest da Unhide, mas desafios em gerais, assim, eles dão uma oportunidade pra você ficar mais livre e explorar mais. Porque, por exemplo, eu vejo pelos Contest que a gente faz aqui, muitos artistas seguindo a formulazinha, eu não quero falar básica, mas a fórmula segura, que é ficar dentro de um campo ali que é segurinho, que é confortável. Quando você trouxe a progenitora, foi um dos trabalhos que mais destacou pra gente aqui dentro, porque a gente viu não só uma técnica muito boa, mas como uma ideia muito boa também. Então, você que veio participando dos Contest, você sentiu que você teve mais essa possibilidade de trabalhar com outras técnicas, ficar mais livre dentro do tema? Como que foi isso? Foi basicamente isso mesmo, porque a técnica, você aprende, né? A técnica é a coisa que você vai, desenvolve, você vai ficando bom nisso, até com prática. Só que se você não praticar o lado de como sair da sua zona de conforto, aprender narrativa, jeitos diferentes diferentes de explorar o que você pode fazer, você fica meio engessado, né? Concordo. Mas é uma musculação na criatividade. Boa. É, criatividade, né? Aí eu falei, aqui vai ser a chance, já que o briefing é simples, você pode ou ir com tudo, ou ir no óbvio. Então, o negócio é você descartar as cinco primeiras ideias e enlouquecer. Não é à toa que você foi, você veio participando dos Contest, a Anheide te convidou pra ser um instrutor, e aí você trouxe isso no seu curso, né? Falando ali da exploração das Thumbs e das ideias pra encontrar o melhor resultado. Foi mais ou menos por aí, esse processo? Foi. Eu fiquei, o que eu meio que coloquei no curso é o que eu já uso pra fazer qualquer arte autoral, né? Então eu falei, hum, aqui vai ser interessante. É como se fosse um TCC, né? Sim. Você entra num Contest e você fala, agora eu vou fazer meu TCC aqui, vou ver se funciona o que eu tô tentando aplicar. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Que bom, né? É a fórmula do destaque. Pois é. Opa, como é que é essa fórmula aí? É, ser criativo, né? Pra se destacar. Não é? E não é à toa que... Então, eu acho que assim, a gente tem que entender isso dos desafios e tal, assim, eu tô falando também de novo, pelo Contest e da Anheide, que a gente sempre tenta explorar as três linhas de frente pra ver essas variações, que é a fórmula... Esse nome é muito bom, JP, como é que é? A fórmula do destaque. Nossa, muito bom. Anota aí, porque eu vou esquecer. Eu vou até anotar mesmo que eu vou esquecer. Porque, ó, quer ver, gente? Eu anoto, não. Fórmula do destaque. Muito bom. Porque a gente tenta justamente destacar e dar espaço pras forças das criações. Então, a gente tem a categoria Breakdown, que é o melhor desenvolvimento do trabalho, a organização das ideias, a gestão do projeto. Daí a gente vai pra técnica, que é pessoa que... Hard user, heavy user, de técnica mesmo, e explora, enfim, e se aprimora muito na técnica. E a criatividade, que é uma ideia maravilhosa, que a gente sabe que a técnica pode vir crescendo junto. Então, a gente vai nessas três linhas justamente pra aproveitar todas essas oportunidades. E uma coisa que a gente viu no trabalho do Jânio foi justamente uma condução boa de um Breakdown, uma técnica absurda e uma criatividade muito além do que a gente tava habituado. Porque tem, inclusive, o Contest que a gente fez, né, que é civilizações antigas, eu não consigo tirar ele da cabeça, que ali a gente percebeu aqui, Dan Hyde, um senso muito comum quando as pessoas vão procurar as referências deles, que é, cara, civilizações antigas. A galera foi direto pro Egito, direto, assim. Eles não exploraram outras civilizações de outros lugares, outros povos. E quem explorou conseguiu se destacar um pouco mais. Então, eu acho que o Contest, tô falando muito assim, né, na minha opinião, é justamente o espaço que você pode sair do seu conforto e misturar tempo de pesquisa, que às vezes com alguns clientes não dá pra fazer muito, né? Vamos combinar. Aprender a ser criativo é difícil também, né? Criatividade às vezes vem muito da personalidade da pessoa também. É uma coisa que você pode treinar, mas não é fácil de ensinar, então é difícil de aprender também. E realmente, o Contest é um bom momento pra você fortalecer isso, né? Concordo demais. Você chegou, JP, também a participar de algum Contest, Dan Hyde? Dan Hyde não, cara. Mas eu fiz outras coisas, Art Station, umas coisinhas assim. E aí, como é que foi essa experiência pra você? Ah, nunca fui igual o Jânio não, né? É o Jânio na pele, é o Jânio na pele. O Jânio não, sabe? Exatamente, mas você não precisa ser o melhor pra ter espaço também, né? Isso. Ô, gente, eu vou anotar. Você não... É isso. Tem espaço pra todo mundo. Sim, é isso, é isso. Inclusive, JP, vale muito falar e trazer esse ponto que você levantou, que a gente fala muito, principalmente, parafraseando de novo o que eu falei das três categorias que a gente faz no Contest, que é breakdown, técnica e criatividade. Só que a gente sabe que existem outras habilidades, como você mencionou, e outras técnicas que podem ser desenvolvidas durante um concurso, que são as famosas soft skills, que também podem ser trabalhadas. E aí, você, como recrutador, a gente estava falando um pouco em off aqui do desafio Light Farm, que foi uma oportunidade de você, como recrutador, conseguir ter um olhar mais crítico e mais com o tempo, digamos assim, em alguns trabalhos. E eu queria saber de você. O que você observou desses trabalhos que você viu, das pessoas que participaram do desafio LF? Ou o que você espera observar em pessoas que participam de concursos? Se tem soft skills, se tem alguma coisa de técnica, se tem algo que ninguém nunca fez e que apareceu a primeira vez que você falou, opa, peraí. Como que é o seu olhar pra isso aí? É, assim, num primeiro momento, a menos que você tenha algum convívio com as pessoas ali, não é muito fácil você definir soft skills delas, né? É mais fácil, alguma coisa tipo escrita, a forma que a pessoa escreve, ou se ela de repente faz um vídeo e explica alguma coisa, você ainda tem alguma noção, né? Talvez até pelo estilo que a pessoa escolhe, ou quer ver o que eu posso abstrair dali. Algo tipo, pode ser o estilo, mas também o que a pessoa resolveu mostrar ali, né? Sei lá, você pode imaginar que uma pessoa pode ser mais hardcore, se ela faz umas coisas muito sangue, destruição, umas coisas assim. Então eu acho que você consegue ir por ali também, mas não necessariamente assim. Pra você descobrir algumas das soft skills, você às vezes tem que trabalhar com a pessoa ou pelo menos entrevistar ela pra você conversar um pouco, sabe? Uhum, total. Mas soft skills, tipo people skills, são muito importantes, cara. Sim, cara. E você aprende elas nos contextos também, né? Exatamente. Receber feedback, como você lida com o feedback, se a pessoa é organizada. Exatamente. Eu acho que quando a gente veio com essa ideia de trazer o Contest Plus, né? Que era abrir pra feedback mesmo, pras pessoas terem uma oportunidade de tentar dar o up no trabalho antes de colocar o trabalho final no Contest. Ou até mesmo o nosso servidor, né? Que o Jânio Zito, inclusive, tá lá também dando altos feedbacks pro pessoal do nosso servidor. É uma oportunidade de trabalhar outros pontos que vão meio que fazendo também parte, né? Do desenvolvimento do artista. Só que eu acho que isso que você falou, JP, é muito também de entender a narrativa pessoal do artista. Ele quer trabalhar mais um gore, ele quer trabalhar um estilo mais, tipo, que nem o Jânio, que faz uns trabalhos que a gente fala, meu Deus do céu, o que esse homem tem na cabeça? Onde é que ele tá com essas referências pra deixar a gente com medo? Eu juro, o trabalho da progenitora me deu medo. Me deu medo. Jânio conseguiu me dar medo no trabalho da progenitora. Então, essa narrativa visual consegue também mostrar, né? Tipo assim, ah, eu lembro de ver um Contest que essa pessoa aqui, ela talvez deveria X pro trabalho, né? Tipo assim, tem a ver com essa pessoa, tem a ver com essa pessoa. Jânio deve ser um cara que tem uma biblioteca visual e mental muito grande, né? Ele deve assistir muita coisa. Sim, eu assisto pra caramba. Isso ajuda a construir a criatividade também. Pois é. E aí, Janisito, você como vencedor supremo, conta pra gente qual é, na verdade, uma boa estratégia pra quem quer participar de um concurso ou quem tá buscando um emprego numa área, assim, que tá usando o Contest pra tentar dar uma aprimorada. Como é que funcionou o seu processo aí do Contest? E outra coisa que eu tenho que perguntar também. Você sentiu que você conseguiu evoluir profissionalmente com os Contest ou com qualquer outro desafio que você tenha já participado? Vamos começar pela biblioteca visual. Gosto. Tem que ter. O jeito mais chique é o seu arcabouço teórico. O seu poço de informações. Se você assiste muita coisa, principalmente variada, tá? Se você é o cara do mangá, você tem que ir pros filmes, tem que ir pra série e vice-versa. Você tem que fazer uma coisa que, olha só, hein? Que ajuda muito na imaginação. Pasme, viu? Você que gosta de olhar muita coisa, lê. Olha aí. Lê ajuda muito. Porque enquanto você tá lendo, você tá montando um filme dentro da sua cabeça. Sim. Se você tem pouca referência, o seu filme vai ficando pobre. Sai do TikTok? Exatamente. Larga esse celular, você que tá ouvindo a gente aí. Inclusive, tá ouvindo a gente e assistindo uma série e mexendo no celular ao mesmo tempo. Fato. É uma vergonha. Isso é incrível. Isso aí é um nível de evolução que eu jamais terei. Não, nem precisa. Não precisamos. Vamos focar, gente. Vamos focar. E assim, se você estiver assistindo alguma coisa, inclusive andando na rua, você presta atenção em como luz, sombra se comporta, como que as pessoas conversam, andam, textura das coisas. Isso daí te ajuda muito. Porque depois, mais pra frente, você vai querer compor uma imagem, aí você vai descobrir que você vê tudo, mas não presta atenção em nada. Aham. Maravilhoso. Então, é aquele famoso bom senso tu que o artista desenvolve, não vem instalado. Aham. É o poder de observação. É isso. O artista é isso. Quando eu falo pro pessoal, assim, eu falo, gente, eu era professor, eu falava muito. Nossa, vocês têm esses sketchbook bonitinho aqui. Na minha aula, quem chegar com sketchbook bonito, tá ferrado. Vocês têm que ter sketchbook horroroso, cheio de anotação, rabisco, caneta bique, é com posca, é com o que for. Dedo, você pode ali, um cacaco, não interessa, você tem que servir alguma coisa legal, você abre ali o seu sketchbook rapidinho e anota. O sketchbook é pra anotação visual. Olha só o jeito que aquele tronco tá bonito ali, ó. Olha só como é que é aquela cerca, faz um design legal. É isso. É ficar observando. Se você olha pouco as coisas, você tem pouco repertório. Boa. E também entender, né, Janisito, que o repertório de cada um é muito particular. É único. Né? É assim, eu acho que a gente, como artista, a gente acaba querendo, às vezes, beber da mesma fonte e ir pros mesmos Pinterest da vida, Instagram da vida, pra tentar a Artstation da vida, pegar as referências. E eu acho válido, sim. Só que eu acho que tem acontecido esse senso comum, eu acho que o contexto de civilizações antigas me mostrou muito isso, que tá faltando uma exploração um pouco mais fora do senso comum de se informar, sabe? Tipo assim, tem outros lugares pra se informar? precisam ter outros lugares pra se informar? Porque é essa informação que faz com que a gente consiga criar tudo isso que vocês estão falando. Esse repertório, essa observação de onde você tá andando. Porque a luz que tá na casa que o Janis tá vendo, nem sempre é a luz que eu tô vendo. O tronco que o Janis tá vendo não é sempre o tronco que eu também tô vendo. Então é uma boa oportunidade pra tentar explorar um pouco mais o que tem à volta, né? É, eu acho legal você ser muito independente. Você criar o seu jeito de fazer as coisas. Ter métodos pra você criar. Porque o que eu mais via de dificuldade no artista iniciante é ele largar a referência visual e tentar entender como que funciona o que ele tava olhando. É aquele famoso copiar. Ele copiava, ele abria ali uma referência num artstation da vida, tentava copiar o que aquele artista fez, mas quando ele ia ver o processo do artista no YouTube da vida, ele dava o play e via que o cara construiu o bonequinho do zero. Aí ele falou, ué, mas como é que o cara sabe anatomia? Eu falei, pois é, mas ele tem que saber anatomia. Senão ele vai ficar olhando uma referência o resto da vida. A referência é pra tirar dúvida. É uma inspiração. Então é esse processo que é interessante. Não é difícil desenhar, ser um copista. É difícil você ser um ilustrador, um modelador, alguém que sabe fazer as coisas do zero. É esse o tipo de profissional que precisa. Coisa linda. Concorda, JP, alguma observação? Nossa, concordo muito. Concordo muito. Se tiver uma observação, seria quanto ao notebook rabiscado. Aham, o sketchzinho. Sim, eu pensei numa alusão ao portfólio da pessoa. E aí, gente, no portfólio, pelo menos mantém o seu portfólio limpo, tá? Pode ter o caderninho ali, sim, da forma que o Gênero explicou, que eu também acho muito importante. Mas não é aquilo ali que você vai vender, tá? Então, não é aquilo ali que você vai mostrar pro seu recrutador. Um bom recrutador vai entender que você faz aquilo, que você sabe daquilo, olhando pro que você sabe organizar também, né? Olhando pra sua parte limpa. É, porque é isso, né? Um é um laboratório e o outro é o resultado, né? Que precisa ser. É isso aí. Com o que precisa ser, assim. E eu acho que existem esses pontos que, de novo, os desafios, eles permitem muito que a gente possa explorar. Então, eu acho que os desafios, eles vão ser beleza. Se desafiar também, né? Exato. Porque, tipo, a gente, querendo ou não, quando a gente fica fazendo trabalho comercial, 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 a gente sabe que existe um limite criativo até onde você pode ir. Você sabe que você não pode vir com uma ideia muito louca que tá na sua mente, porque são várias pessoas envolvidas em um projeto. Então, é... Às vezes você não tem liberdade alguma, né? Exato. Muitas vezes você vai ter um briefing e você tem que manter ali dentro. Exatamente. Acabou. Acabou. E o desafio, querendo ou não, ele acaba te dando esse benefício. Pra você, tipo, entender, cara, beleza, sabe? Eu vejo esse tema, eu tenho total liberdade, eu tenho ferramenta. O que precisa, na verdade, é de administração de tempo. E eu sei que isso é complicado, porque conciliar um tempo pra entregar as demandas e participar de contas é uma parada meio complicada, porque muita coisa acontecendo. Só que, de novo, eu acho que toda a experiência que o Jânio Zito também conseguiu trazer ao longo dos contextos que ele participou, é essa organização. Porque eu lembro o Jânio, quando ele participava, sem poder... Quando ele podia ainda ganhar? Cara, a gente acabava de fazer a live de lançamento, o Jânio já subia um... Nem que fosse um espaço, né, Jânio Zito? Só o pontapé, Lia. Só o pontapé. Como que funciona... Aí, outra coisa, como que funciona pra você, Jânio Zito, os contests, assim, você... Você... Melhor. Como que você organizava o seu tempo pra conseguir participar do contest e fazer as suas demandas do seu dia a dia? Posso cortar ele rapidinho nisso aí? Pode. Eu acho que uma coisa que o Jânio tem, que é um soft skill e é uma parada muito importante pra artista, mas que também é difícil de ter, é a capacidade de se... Caraca, fugiu a palavra agora, mas ele se auto... Policiar, criticar, controlar. Não, exatamente, não, exatamente. Tá chegando, tá chegando. Você falou a palavra mais cedo, cara, tava na minha cabeça na hora que eu fui falar com a Luz. Vem aí, a gente fala agora. Desculpa, eu fui cortar e olha mesmo. Esse aqui é o nosso podcast de déficit de atenção. Isso. É isso. Mas, vai lá, Jundito, responde aí que depois eu comento. Eu vou começar a falar e vai lembrar. Ficou ali, olha, não, é assim que funciona. A mente. A mente. É porque também três velhos cansados no final do dia, coitada, gente. Não, não fala não. Três jovens adultos. Velho é você. Pois é, eu ia brigar aqui agora. O que é isso, Jário? Não, ridículo. Mas eu já nasci com 70 anos, então é isso, gente. É verdade. Lembrei. Aí! Auto-inspiração, caraca. É lá. Aê! O Jânio deve ter uma alta capacidade de auto-inspiração. Olha aí, o Jânio dito e feito. Ah, Jânio dito. Agora sim, que eu tô auto-inspirado, eu vou falar. O negócio era, quando eu comecei, eu acho que a participar do primeiro, primeira vez no Contest, eu ainda tava em um estúdio lá em Campinas, e aí eu tinha que dividir o tempo entre esse estúdio, os freelas fora do estúdio, que eu não ficava em tempo integral lá, e o Contest. Então, participava ali da live de abertura do Contest, pra ouvir, pegar todas as informações, saber mais ou menos do que que se trata. Ali, é assim, o que que é que dá pra eu fazer e o que que eu tenho que evitar. Então, você vai já coletando informações, porque não tem um briefing extenso. Então, pelo menos ali você já sabe o que que você tem que evitar. Ali já é legal. Terminou a live, você já vai lá e cria uma entrada. Já põe ali, ah, fala, eu vou participar, então eu vou criar uma entradinha aqui. Vai lá, coloca uma frase, alguma coisa, porque você já cria meio que um compromisso com você mesmo, já. Total. Legal, tá aqui um compromisso. Aí depois, você tem que gastar a maior parte do tempo pensando, e às vezes pensando e rascunhando, pra você tentar achar um caminho pra ir, e o resto do tempo executando. A execução, normalmente, é mais rápida do que pensar no projeto. O projeto meio que consome bastante bateria, assim, você fica meio que entrando naquelas autocrises. Você fala assim, essa daqui vai ser minha ideia. Aí você fala, nossa, ruim, hein? Jesus amado. Essa senhora, parece que eu tô pedindo pro meu sobrinho fazer. Aí depois você pega e fala assim, hum, já melhorei a ideia aqui, mas ainda tá ruim. Essa daqui não ganha nada não, essa daqui, ixi, aqui vai ter um monte. Aí você entra lá, vê os concorrentes, fala lá, já tem cinco e dez igual a minha. Falei? Aí volta pro papel. Você não... É um negócio assim, ilustração, arte, você não pode ser preguiçoso. Você tem que ter paciência, você tem que pensar, gastar tempo. Mesmo na fase de polimento, você não pode ficar ansioso pra postar nada. Deixa lá, sabe, dorme de um dia pro outro com aquele projeto, aí você vai abrir no outro dia e fala, Nossa, aí como tá ruim, tem tangente. Aí tem Jesus amado, aí vai e faz de novo, arruma. Eu acho que, vamos dizer assim, que desacelerar um pouquinho a parte de pensar pra você conseguir se organizar na execução. Aí você vai parar e fala, não, peraí, eu tenho duas semanas pra entregar isso aqui. Em duas semanas, quanto tempo eu vou ter livre pra fazer? Sei lá, sábado duas horinhas, domingo uma, então eu vou ter só dois final de semana. Legal. Aí você já, pelo menos você se programa, porque isso é um treino pra quando você estiver trabalhando. Que é deadline, é prazo, é a loucura. E se você puder entregar antes do prazo, melhor ainda. Então, eu acho que é um treino legal pra você entrar de vez na indústria. Nossa, perfeito, perfeito. E ainda quero trazer JP aqui pra complementar isso, porque, Janisito, o que você falou que é, isso é um treino pro mercado. É saber quem conseguiu cumprir o deadline, entregou com o pensamento ali o trabalho, que a gente consegue entender qual que é a proposta. Pra um recrutador que precisa pegar profissionais e investigar profissionais. Exato. Tá contratado. Isso que eu ia te falar, JP, você acha, assim, que participar dos contextos, conseguir submeter o trabalho, explicar bonitinho, já é um diferencial, assim, pra um recrutador que tá procurando novas mentes criativas, assim? Sim, sim, com certeza, com certeza, sim. Muitas das coisas que as pessoas conseguem fazer em contests, às vezes, tipo, você tá vendo, especialmente se você consegue acompanhar a linha de trabalho daquela pessoa em um contextos, sabe? Porque, às vezes, você só olhando uma arte dela, por melhor que seja, você não pode acreditar que aquilo ali, tipo, teve todo esse trabalho que o Jânio, por exemplo, acabou de explicar. Isso é difícil, ela pode ter até, por exemplo, copiado aquilo ali, ou feito de um curso, sabe? Não que seja um problema, mas é resultado de um curso, não necessariamente resultado da capacidade dela mesma de autocrítica, de auto-organização, de auto... Enfim, eu esqueci a palavra de novo. Mas, então, essa é outra, tipo, é muito importante você conseguir acompanhar a pessoa em um contextos que você vai ter uma ideia muito completa de quem ela é profissionalmente e pessoalmente também. E eu acho que vale a gente dar um pequeno spoiler, sem mencionar nomes, porque a gente tá na parte ali de entrar em contato, né, JP? De conversar melhor, de bater um papo. A gente teve o contexto especial do Desafio LF, que a gente falou, gente, é um contexto que todas as pessoas vão ser olhadas. Tem a premiação, que obviamente é uma forma que a gente encontra de remunerar o tempo, né, que as pessoas estão dedicando ali a participar com a gente. Mas vai ter olhares voltados pra entender mais sobre o seu perfil, sobre o seu portfólio, sobre o seu trabalho. E eu queria, JP, que você contasse um pouquinho, sem dar spoiler, sem colocar nomes, o que aconteceu do Contest, do Desafio LF até agora, assim. Tem pessoas que você entrou em contato. Conta um pouquinho como que foi pra você, como recrutador, ter tido essa experiência com o Desafio LF e o que isso trouxe pra você aí. Certo. Então, a gente tentou abrir, desde o início, o desafio de uma forma que competências diferentes fossem aparecer, né. E, até certo ponto, a gente conseguiu. A gente viu design, a gente viu animação 2D, modelagem, animação 3D, a gente viu um pouquinho de tudo. E essa era a ideia mesmo. Porque o Contest tinha, em parte, uma ideia de trazer gente pra Light Farm também, né. Certo. Daí a junção da Unhide com a Light Farm. Isso, totalmente. E a Light Farm trabalha com publicidade e enfrenta várias frontes, né, de serviços. Desde fotografia, a design, a animação. Então, era importante pra gente conseguir, por quê? De acordo com as demandas da casa, de acordo com as demandas da Light Farm, encontrar profissionais ali que a gente pudesse pegar pra treinar. Daí o programa de treinamento, né. Treiná-los e mentorados por artistas mais experientes. E a gente transformar essa pessoa num Light Farmer full, né. Um Light Farmer completo. E o Contest foi muito bom pra isso. Porque a gente teve tudo isso, tudo isso que eu falei agora há pouco. Mas também a gente teve níveis diferentes dentro daqueles, dentro dos próprios... Por exemplo, ilustração, dentro das próprias trilhas, né. A gente teve bastante ilustração, mas tinha gente que usava Blender, tinha gente que usava Photoshop, tinha gente que usava Made Painting. E, tipo, além da visibilidade que a pessoa ganha de participar do Contest, você ainda tem a chance de entrar ali. Mas não só pra Light Farmer, como eu imagino que tem outras pessoas que olham, né. Tem outros recrutadores que olham. Por exemplo, o próprio Alexandre da Pulga, sabe? Sim. Que é o nosso amigo aqui, recrutador também. Sim. É, e algumas pessoas já entrei em contato, né. Que aí eu conheço ali, mas aí depois eu também me entrevisto. Então a gente conversa um pouco, troca uma ideia, pergunta sobre as experiências dela. Uhum. Coisas que possam me ajudar a entender o perfil daquela pessoa e saber pra onde direcionar ela, né. Uhum, total. E sem contar, né, JP, que assim, muito dessas pessoas que a gente não pode citar nome, são figurinhas que estão batendo aqui sempre, né. São pessoas que a gente vê participando, vê que tá ativo ali, vê que faz questão de tentar melhorar cada desafio. Quanto mais visto, mais fácil de ser lembrado. É, exato, cara, exato. E a gente tem que lembrar isso. A gente precisa ser lembrado o tempo inteiro. As pessoas precisam lembrar da gente o tempo inteiro. E não só isso, assim, você vê a evolução de um tanto de artista da nossa comunidade. Por ter participado até dos contests, eu lembro de pessoas que falaram assim, cara, vou participar desse contest e eu ainda vou ganhar. E aí você vê a pessoa crescendo, a pessoa subindo, a pessoa melhorando de nível, a pessoa melhorando de técnica. Até que chega o ponto que a pessoa dedicou tanto que a pessoa ganhou esse contest, sabe. Se a pessoa, ela realmente foi, não é nem valorizada a palavra. Ela fez por ela, sabe. A gente não fez nada. A gente só incentivava e dava os feedbacks que a gente achava necessário. Mas olha que legal, velho. A pessoa, ela evoluiu por si só. Pra conseguir um trabalho e uma oportunidade que ela ganhou e ela foi valorizada por isso. É a partir daí que a gente vê que o nosso trabalho tá funcionando, né. Tá certo. Exato, cara. A gente tá indo pra algum lugar, né. E JP, vamos combinar. Isso é um ponto extremamente positivo pra recrutamento, né. Assim, você vê. E eu não vou falar nem só do contexto da Unride, mas por exemplo, isso que você falou do ArtStation. Você participar de desafios faz você evoluir profissionalmente, né. No mínimo, no mínimo, você tem uma peça nova no seu portfólio. É, cara, é isso. No melhor dos casos, você ganha. Né, Jânia? Exato. Verdade. Exatamente. E isso pode mudar a sua vida, pode mudar a sua carreira. Então, eu acho muito importante. Além de você se manter motivado, você tem um briefing pra trabalhar e não é só... Tipo, você pode, claro, criar suas próprias artes normalmente. Mas você vai criar coisas que talvez não te desafiem, tanto assim. Você vai ficar sempre naquele mesmo... Aham. Mesmo... É... Não vai pisar, não vai pisar. É, naquele mesmo... Naquele mesmo lugarzinho. Na área de conforto, né, digamos assim. Exatamente, cara. E aí... É na zona de conforto. É esse lugarzinho que a gente tava procurando. As pessoas vão ficar sempre na zona de conforto. Tem curso novo vindo por aí. E se você quer aprender a desenvolver imagens utilizando técnicas de várias áreas, com mais de um software, o curso de cenários épicos com Photoshop e Blender é pra você. Porque você vai estudar práticas de integração e fundamentos utilizados na indústria com diferentes ferramentas pra chegar no resultado esperado pro seu projeto. Siga a gente nas redes sociais pra saber quando o curso vai ser lançado. Porque é um curso com o Endzinho, um talento inacreditável da Light Farm, que já é um curso que tá sendo pedido há muito tempo. Segue a gente no Instagram pra não perder nada. Segue lá. Mas você falou uma coisa muito interessante de portfólio. E eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho disso aqui. Porque, querendo ou não, os trabalhos podem entrar pro portfólio. Trabalhos, às vezes, não entram pro portfólio. Porque a pessoa gostou ou não gostou do resultado. Enfim, isso aí que eu quero debater com vocês. Vocês acham que dá pra usar o Contest pra ir nivelando trabalhos ou outros desafios? Eu tô falando Contest porque tá mais quente na minha mente. Pra ir nivelando trabalhos que entram ou não, ou permanecem ou não no seu portfólio? E outra coisa. Todos os seus trabalhos precisam ir pro portfólio? É, eu tenho até um negócio que eu lembrei aqui. Eu vou falar agora porque eu vou esquecer e você já sabe, né? Eu fazia pré-contest na minha cabeça. Olha como é que funcionava. Essa coisa de você se desafiar. Eu pegava briefings de coisas que eu consumia. Por exemplo, li. Li um livro. Adorei o livro. Eu ia lá e fazia uma fanart. Aí saia postando por aí, marcando o autor. E acabei trabalhando com algum desses autores. Porque são todos autores nacionais. E assim, né? Vamos combinar que fanart do Tolkien dê 12 mil na internet num dia qualquer. Alto inspiração. A fanart do autor que você gosta aí no seu país é zero. Normalmente ele pagou alguém pra ilustrar pra ele. Então, eu acho que se você gosta de alguma coisa nesse nível que não tem esse monte de fãs que desenham, era legal. Eu já li um livro e falava, nossa, eu queria fazer muito esse personagem aqui. Legal. Aí eu dava uma reunida nas informações. Às vezes até entrava em contato com a autora ou a autora e perguntava, fulano. Fulano, você imagina o fulano com uma cor de pele específica, uma altura, um peso. Aí ia lá, fazia fanart e pronto. Já tinha uma peça no portfólio. E coisas pra alimentar redes sociais. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E nesse mesmo esquema, eu fiz o bestiário que tá no meu portfólio dos animais fantásticos brasileiros. Dos nosso folclore. Uma coisa. Falei, mula sem cabeça. Como é que eu interpreto mula sem cabeça? Aí ia lá fazer a minha versão. Então, eu acho que é excelente pra você ter peças novas no portfólio. Essa abordagem de você ficar se desafiando. Sim. Você não ficar naquela coisa o tempo inteiro, aquele marasmo o tempo inteiro, né? Cara, porque tem muita gente que quer criar coisa nova, mas não sabe por onde começar. A gente tá dando briefing, gente. E ainda com chance de ganhar prêmio. Mas você acha que tem uma boa aceitação das pessoas quando você faz esse tipo de approach? Porque eu achei bem legal isso. Você ir e conversar e falar, ô, eu tô interessado em representar o seu trabalho aqui de maneira gráfica e tal. Nossa, normalmente o pessoal fica na alegria que fala assim, meu Deus. Eu não consigo imaginar algo melhor nesse caso. É? Fala, meu Deus. Tem alguém que quer desenhar o meu trabalho? Impossível, né? Isso aí é golpe. Ai, pode que... Ô, gente, a gente é muito, né? A gente não confia, né, gente? É, é difícil de mensurar, às vezes, o quanto as pessoas realmente valorizam, né? Esse tipo de... Sim. De approach. Sim. Fazer uma arte de trabalho. Por mais que a gente esteja muito acostumado a trabalhar com imagem, a gente, às vezes, dá menos valor do que essas pessoas dão pras artes, sabe? Com certeza. Sem dúvida. É, isso tá muito ligado a nós, culturalmente, também falando, né? Tipo assim, ao quanto que a gente faz parte, entende um pouco do processo, enfim. Mas isso é bom também, porque você consegue entender a repercussão do seu trabalho. E, cara, vamos combinar, isso dá um gás pra você continuar trabalhando com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo grande aqui. Rafael Grassetti. Rafael Grassetti tava aproveitando aí tudo que tava lançando e todo o trabalho que saía da internet, tipo, sei lá, Stranger Things, saía sem segura fora, assim, saía... Enfim, trabalhos que ele sabia que ia dar um hype. Tipo, no dia que saía o trabalho, o Grassetti soltava uma modelagem no perfil dele do Twitter. E, tipo, isso a gente tá falando de um cara que tá lá na Santa Mônica fazendo gura fuor, com um tempo provavelmente ferrado da vida, mas se desafiando também, né? A trabalhar e aproveitando isso que o Jânio falou, dando um hypezinho pra conseguir... Pô, cara, ser lembrado, ser visto, todo mundo compartilhando, todo mundo ficando louco com o trabalho do Grassetti. Então, querendo ou não, isso também é um desafio. E eu acho que é legal a gente falar isso, porque a gente tá falando agora aqui só de desafios relacionados a marcas. A gente tá falando da Com, do Unride, falando do Artstation, mas eu acho que é isso que o JP destacou no Jânio, assim. É o quanto você também se desafia pra sair da sua zona de conforto. E eu acho que essa dica que o Janizinho deu já é uma mega dica pra conseguir, tipo assim, se desafiar mesmo, se olhar pro lado e entender o que que tá acontecendo pra conseguir explorar outras linhas de frente. O desafio, ele começa aí, né? Na verdade, não precisa de uma marca pra você se desafiar. Às vezes precisa só de um empurrãozinho de você mesmo pra você começar a fazer a parada. Se organizar é o primeiro desafio. Se organizar é o primeiro desafio. Caraca, eu tô fazendo um monte de camisa nesse episódio. Não, eu já anotei umas cinco frases de camisa e umas três de caneca, que dá pra fazer isso. E atrás tem que ter, porque se organizar todo mundo, três pontinhos. Todo mundo ganha o contest, né? Era isso que você ia falar. Redicências, eu ia deixar. Redicências. Tá, então, ó, pra gente finalizar, pra gente já entender melhor aqui a questão do desafio, eu queria que vocês me trouxessem uma dica de... Bom, eu vou pedir primeiro o Jânio pra dar uma dica de participante, de uma pessoa que ganhou, que virou instrutor na RIDE, que faz filas hoje com a Light Farm e com outros estúdios. Não por conta do Contest, mas ele foi visto, a Light Farm lá ficou também de olhinho nele, ele foi aproximando mais, instrutor na RIDE, mentor, streamer, é isso. Estamos pegando o Jânio de todas as linhas diferentes possíveis. Jânio, qual dica que você daria pra quem tá participando ou quer participar do Contest Black to the Future, a estética afrofuturista, no nosso último Contest da RIDE? O que eu acho legal pra caramba, quando você for se desafiar, é... Tenta contar uma história pequena, uma história, pega alguma coisa e conta uma história. Pequena, começa pequeno, não vai querer dominar o mundo. Começa pequenininho, aí se aquela história estiver boa, aí você começa a florear ela, aí eu vou dar um exemplo pra não ficar tão abstrato assim. Você pegou o tema, afrofuturismo, você fala, hum, legal. Eu vou... O que que eu quero contar dentro disso daqui? Quero falar de um personagem e da ancestralidade dele? Ele falou, olha, já tem um caminho. Aí dentro disso daí, eu quero contar o que que essa pessoa tá fazendo, pensando? Aí já pifurcou pra outro caminho. Você falou, e dentro disso daqui, eu quero montar uma cena. Como é que eu chego nessa cena? Quem que vai estar presente? Qual que é o cenário? Qual que é o contexto? Aí você vai saindo do óbvio e vai criando um caminho só seu, que vai acabar encantando todo mundo. Porque todo mundo vai gostar do seu trabalho, não só visualmente, mas o que ele significa. Eu acho que esse poder de contar a história é que é interessante. A dica é isso, conte uma história legal pra gente. Maravilhoso, Jânia, é isso aí. Que é, inclusive, o que você fez em todos os seus trabalhos que me deixou bugado da mente. É sobre isso, é sobre isso. E você, JP, que dica aí que você daria pra... Como aquele olhar de recrutador que tá ali, sabe? Olhando pelas beiradinhas, esperando um talento novo aparecer ali. E o que que... Inclusive, também, o que você sente falta, JP? O que que você queria ver mais pra te ajudar aí nesse processo de encontrar novos talentos? Certo. O que que eu queria ver, cara? Na verdade, pra começar, eu queria... Eu queria ter dito o que o Jânio disse, mas ele já disse. Então, eu acho... Cara, perfeito. Isso aí. É mais rápido. Busca alguma coisa que te inspire, né? Que seja, assim, da forma que o Jânio explicou, montou a história e tal. Mas, às vezes, tipo... Às vezes, você pode começar buscando quem já faz assim e se inspirar dali também. E, óbvio, tentar se organizar da melhor forma pra você conseguir o tempo que você precisa e trabalhar ali dentro, né? Pra não se perder também. Pra não se perder, é... Que, tipo, se for a sua primeira vez tentando montar uma coisa assim, pode parecer complexo. Você pode acabar se perdendo num conceito grande demais, sabe? Concordo. Então, vai pro algo pequeno mesmo. Mas que te inspire. E depois, cara, segue o Jânio. É isso. Baita portfólio. O cara manda muito. E ele deu alguns exemplos muito bons. Ele tem uma consciência e uma inteligência emocional muito maneiras. Então, eu acho que, sigam pessoas como ele também, que vocês vão acabar nos mesmos lugares que ele tá. Sabe? Obtendo os mesmos sucessos. Porra! Aí, ó Jânio. Você viu? Ganhou dinheiro. Tá vendo? Você tá vendo essa festa? Não segue na rua, não, gente. Morro de medo de fã louco. Cara, eu tenho... É o que eu falo sempre em todos os outros... Enfim, falo nas lives, falo em tudo quanto é lugar. Gente, explora, vê portfólio de pessoas que já participaram do Contest e já ganharam. Porque se eles ganharam, eles criaram alguma coisa que você, na maioria das vezes, consegue identificar um padrãozinho. Você vira e fala assim, ah, então fulano fez isso, fulano apostou nisso. E, cara, isso tá ali. Pega o breakdown dessas pessoas, pega o trabalho que essas pessoas fizeram, pega a decupagem, o pensamento, o raciocínio. Porque fica muito de boa de vocês entenderem o que construir a partir dali. Então, eu acho que assim, entender e estudar com quem já ganhou. E aí, estudar, às vezes, não é... Não precisa ir lá e ficar conversando com a pessoa. Óbvio que se você tiver a oportunidade de conversar com as pessoas que ganharam, eles podem te dar um outro ponto de vista sobre o trabalho. Mas eu acho que, se vocês conseguirem estudar o breakdown dessas pessoas e o trabalho dessas pessoas, entenderem o que o Jânio faz sempre. O Jânio sempre conta essa história. Como o Jânio conta essa história? O que o Jânio usa pra reforçar a história que ele tá querendo contar? Quais são os elementos visuais que o Jânio tá explorando? Eu acho que isso aí te ajuda muito a construir a sua narrativa e te levar pro caminho que é ganhar o Contest, que é o que a gente quer. A gente sempre brinca. Eu quero trabalho. Eu quero que vocês me deem trabalho. Eu quero ficar desorientada, sem saber em quem eu voto. Porque se isso acontece, é que a gente sabe que esse Contest, ele foi daqueles que vai doer o coração. E no final é isso que a gente quer, meu. A gente quer ver vocês talentos maravilhosos cada vez mais pertinho da gente e trazendo esse conteúdo pra gente. Certo, gente? Certo, meu Deus? Certo mesmo. A gente quer sofrer. A gente quer sofrer. Exato. Quero sofrer. Já não basta de segunda a sexta. Eu quero sofrer no Contest também. Então, aguardo vocês me mandarem imagens de sofrimento. Pessoas, lindos, meninos, a gente tem aquele nosso costuminho de fechar o Unhidecast com o nosso Unhide Indica, que é a indicação de algum material relacionado com o tema do episódio, mas assim, eu vou trazer um pouquinho a mais. Pode ser, tá? Se vocês quiserem dar uma dica de algum desafio que vocês estão vendo, que tá rolando pela comunidade também, ou aquela dica safadinha, assim, de um livro, uma série, um filme, um jogo, alguma coisa que vocês tiveram contato recentemente e que abriu a mente pra vocês criarem, pra vocês se inspirarem. E, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu sei que o tempo aí de vocês também é mega apertado, mas obrigada demais pela participação mesmo. Eu adorei, viu? Vou deixar o Jânio Zito começar com uma raiz de dica dele. Ah, gente, muito obrigado por esse convite, tá? Eu tô aí sempre, arroz de festa. A dica que eu vou dar, eu tô reassistindo uma série, que eu já sabia que era boa, mas eu fui reassistir e eu gostei mais, que é a do Demolidor. Aquela antigona mesmo, por que que é boa, que vocês prestaram atenção na série? Agora tá na Disney Plus. Roubaram. Ah, é aquela... Roubaram. Roubaram. É a com o Charlie, né? É. O clássico, tá. Isso. Presta atenção, é uma série de herói, então tem aquela suspensão da descrença. Mas o que que é legal lá? O jeito que você conta a história faz você entrar dentro dela. Você compra a ideia daquele universo, daqueles personagens, porque eles são muito bem escritos. Aí chega a parte da direção, que é muito bem dirigido também. Então quando você nota, assim, que o personagem tava brigando, e ele sai de uma luta, e ele tá ofegante, aquilo é muito legal. Porque normalmente o diretor não presta atenção nisso. Todo mundo luta, e sai da luta limpo, sem mancar, sem dar a cara enchar. Isso, parece que você tava tirando uma foto. Total. Então, presta atenção nessas coisas. Se você estiver assistindo uma série, um filme, alguma coisa, como por exemplo esse que eu recomendei, vocês tem que prestar atenção no jeito que se conta a história. Que aquilo ali te coloca dentro de um realismo, que você vai poder usar depois. Inclusive, use no Contest. Olha aí, coisa maravilhosa. E trazer mais um ponto também, que ó, negócio, experiência feminina. Gente, mulher não luta de salto, já é difícil andar. Imagina lutar. Tem mulher que luta? Tem. Mas sempre? Não. Tem que estar dentro de um contexto. Beleza. Enfim, só vou deixar esse ponto aqui. Bom ponto, bom ponto. Use a armadura, né, se você for... É, exato. Vamos estudar essas anatomias aí do corpo feminino, porque... Por favor. Ó, tá? Deu do céu. Metade das mulheres aí de guerreiro morreria com a flechada no peito. É, exato. Sabe? Então, tipo assim, vamos... Estudem, gente. É o negócio da anatomia aí que a gente comentou, ó. Estudem. É, acho que porque eu jogo também o Cyberpunk 2077. Uh, sim. Eu acho que é meio termo pra lá, né, já é meio caminho andado pra um tempo futurista que você pode se inspirar e tem muitas histórias interessantes lá. Sim, sim, sim. E assistam o Edgerunners. Qual que é esse? Claro, tem que ver a idade de vocês, mas... É o... Da Netflix. É um anime que é baseado no jogo de Cyberpunk 2077, que é muito bom. Ah, ok. Só que é pesado, né? Então, tem um parcimônia. Uhum. É, eu vi o primeiro episódio dele. Eu achei interessante, assim, umas coisinhas. Eu tô indo com calma, porque o primeiro episódio eu já olhei e falei, caceta. É, é hardcore. É, eu olhei e falei, nossa, mas achei muito bonito, tu viu? Achei as cores muito bonitas. Mas achei que eles deram uma caprichada ali no glow, sabe? No glow ali do Cyberpunk, pra trazer toda a estética. Eu curti demais a direção de arte. Vou continuar vendo. Vem aí, bom que você me lembrou. É isso. Meninos, queria agradecer demais a participação de vocês. Foi uma honra. É sempre bom bater esse papo com vocês. Vocês são dois profissionais que eu admiro e posso ter a delícia de falar amigos. Então, obrigada mesmo pelo tempinho de vocês sempre por estar aqui compartilhando com a gente essa carreira de vocês e esses pontos que a gente só aprende mesmo com pessoas que estão no mercado e dispostas a fazer essa troca. Eu me sinto da mesma forma com relação a vocês dois. Eu também, gente. Vamos se abraçar aqui. Um abraço muito claro. É, tô fazendo um coraçãozinho, assim. Lembrando, pessoas, que se vocês gostaram do One Ride Cash, lembra de mandar pra sua turma aí que também tá sentindo falta de uma linha de pessoas loucas, criativas, conversando sobre esse mercado, sobre essas profissões, sobre essas oportunidades. A gente tem episódio novo a cada duas semanas. Então, segue a gente em todas as redes sociais pra não perder absolutamente nada. One Ride Cash tá disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e no nosso site lindo também, onhideschool.com. Combinado? Vejo vocês em breve. Um beijo no coração e tchau, tchau. Um beijo no coração e tchau, tchau. Um beijo no coração e tchau, tchau.